Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje para o jogo Pokémon Scarlet Blaze. Um Pokémon chama Scarlet, um Pokémon que nos vai levar novamente para as terras de canto, onde tudo começou pessoal, do primeiro Pokémon já há mais de 20 anos, sim, vamos voltar à região de canto. Não vos vou dizer que é um mapa colado em relação ao Pokémon 1, ao Pokémon, neste caso Pokémon Red e Pokémon Blue, que foram os primeiros que saíram, não é? Da região de canto. Não é bem colado, porquê? Porque eu já estive ali a passar pela floresta e notei umas diferenças em termos de mapa, enquanto no outro nós entrávamos pela floresta e era uma porta de um lado, depois andávamos lá pela floresta e saímos pela parte de cima, pela parte de norte, tudo direto. Aqui não, nós temos que entrar por uma porta, depois tem outra zona, mas parece ser uma parte mais densa da floresta e depois é que saímos por outra parte, ou seja, é um bocadinho mais elaborado, não é assim uma coisa tão pequenina como era no Pokémon Azul, neste caso na região de canto do Pokémon Azul, não era assim, e do vermelho, não é? No Pokémon Red, não é assim uma coisa tão pequena, mas é novamente a região de canto. No entanto, pessoal, a história muda bastante. Porquê? Porque nós aqui vamos encarnar a filha ou o filho, depende do sexo que nós escolhermos, do Red. Ou seja, enquanto que no Pokémon Red, da 20 anos atrás, nós éramos o Red, e lutávamos contra o Blue, ou então, e o inverso, quando nós jogamos no Pokémon Blue, e lutávamos contra o Red, no fim. Aqui não, pessoal. Aqui nós vamos ser o filho de Red, ou a filha de Red, e o nosso rival, o nosso principal rival, vai ser o filho do Blue. Se chama-se Sky. Se nós jogarmos com o rapaz, obrigatoriamente, mesmo que dêmos o nome a nós próprios, o nosso personagem vai se chamar Crimson, se porventura jogarmos com o menino, vai se chamar Scarlet. Portanto, aqui até os próprios nomes, mesmo que vocês deem o nome ao início, já estão pré-definidos. Para além de esta história ser diferente, porque aqui já não há uma Team Rocket, vai haver realmente uma rebelião, mas é uma rebelião feita às claras, enquanto a Team Rocket funcionava um bocadinho às escuras, mas aqui não, é uma rebelião que nós vamos enfrentar às claras. Mas, neste momento, nós estamos no poder de canto, ou seja, nós fazemos parte do governo de canto, mas tem aí alguém que não nos quer ver pela frente. Realmente, isto aqui basta chegar à política e depois é só criar inimizados. Então, existe aí realmente uma rebelião que está a começar-se a formar contra nós. Eu ainda não entendi muito bem quem é governador, se é a família do Blue ou se é a nossa família. Eu acho que até é dos dois, se não me engano. É do Blue e do Red, se não me engano. E realmente vai haver aí uma rebelião. Enquanto isso, nesta história, pelos vistos, nós também vamos, à medida que vai desembolhando a história, vamos conhecendo um pouquinho mais dos nossos pais e a dar alguns segredos que andavam escondidos e também saber mais porquê que está a acontecer esta tal rebelião. Portanto, uma história totalmente reescrita e, para além disso, pessoal, não contem só com pokémons da primeira geração. Nada disso. Tem vários pokémons diferentes. Os ginásios, pelo menos o primeiro ginásio é o ginásio rocha, muito similar ao ginásio inicial. Mas aqui, pessoal, vocês já vão encontrar ali um Steelix, ou seja, ele já vai ter ali pokémons de gerações diferentes que vão complicar muito mais a nossa vida aqui no jogo em termos de batalha. Estas batalhas serão muito mais dinâmicas e difíceis porque, realmente, a variedade de pokémons será muito maior. Espero que tenham entendido, mais ou menos, esta intro é um bocadinho longa, não é? Sem mais demorarmos aqui para o jogo. Não vou fazer uma coisa muito, muito densa porque este aqui é mais um GBA, mais uma ROM modificada. Ainda não disse por quem. Quem modificou esta ROM foi o Hasdeburi. Hasdeburi foi quem modificou esta ROM aqui. Uma ROM GBA para o nosso Virtual Boy Advance. Portanto, vamos voltar a mostrar como configurar, vamos voltar a dizer as teclas do jogo, mas cada vez mais rápido porque o script tem exatamente o mesmo, Pokémon Access, o emulador é exatamente o mesmo, Virtual Boy Advance. Portanto, para não estamos sempre a partir tanto, 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 tanto. Se eu já vou resumir um pouquinho. Vamos fechar aqui. Vamos. Vamos para... Vamos para... Vista de itens lista. Jogos não selecionados. Vista de... Vista de... Vista de... Vista de... Vista de... Pokémon... Vista de... Pokémon Access... Pokémon Scarlet Blase. 7z2 de 2. Vamos descompactar. Contexto... Abrir... Adição... 7zip... Abrir... Abri... Extrair... Extrair... Para aqui... Extrair... Para Pokémon Scarlet Blase... E... Falto com 7zip... Entraindo 7zip... Fiz aplicações... 7zip... Extrair para Pokémon Scarlet Blase... Entra... Pólova Pass... 20... 20... Ops... 2023... Asterisco... Em branco... 0% Pokémon Access... PW... Desligado... Desliguei... Pokémon Access... Rar 2... 3... Pokémon Scarlet Blase... 1... Aqui o jogo. Vamos dar uma canil... V... 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 Vamos executar... V... 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 para escolher o jogo espero que ele carregue a ROM carregou Alt T para abrir o menu Tools L para ir para Lua Script Enter novamente Enter aqui em Browse Shift-T duas vezes tecla P mesmo que aqui não verbalizem porque às vezes no Windows 10 não sei porquê mas não verbalizem basta dar um P e dar um Enter e Enter agora um Tab e aqui em Fugir volto a dizer estou a usar o dicionário desenvolvido pelo David portanto aqui algumas palavras aparecem um bocadinho alteradas e adulteradas em relação ao que devido aparecer porque aqui o Runner realmente é fugir mas nesta situação o Runner seria correr mas é correr o Pokémon a acesso portanto vamos aqui dar barra de espaços está feito pronto disse barra de espaços em Fugir e agora disse para pronto restart aqui basta fazer Escape e agora com Z vamos aqui avançando como bem pessoal um som sempre um pouquinho baixito tal 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 o que é que nós podemos fazer aqui Alt vamos ali primeiro seta para a direita opções antes do áudio boa emulação aqui emulation seta para a direita já está marcado aqui o que é que isto aqui do Real Team Clock pessoal é para que o relógio do emulador fique igual ao relógio do computador tem que estar sempre marcado vamos lá para o áudio quer mais altura seta para a direita em áudio andei para cima até áudio em opções e depois seta para a direita agora seta para baixo até volume seta para a direita ponto 25x marcado ponto não seta para baixo até 50 ponto 5x5 aqui que eu gosto vamos aqui ponto 5x5 que é 50% e assim agradável mas ainda assim está um som bom eu não gosto do som bom mas aqui no quadro nós vamos alterar isso prazer em te conhecer olá prazer em te conhecer igualmente bem vindo ao mundo dos pokémons ok meu nome é carvalho não noto tanto carvalho eu as mi fater não 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 é esse carvalho é o meu pai atenção pessoal o jogo esqueci de me dizer não está em português esta forma está em inglês portanto vocês usem aí qualquer tradutor que vos seja mais útil se calhar nesta fase inicial eu vou usar aqui mesmo o para já não vou usar vou só traduzir eu não 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 é esse carvalho esse é o meu pai e eu indigo indigo carvalho fater of blue eu sou o e eu indigo indigo carvalho fater of blue este mundo é habitado em toda parte por criaturas chamadas pokémon eu sou este mundo fater of blue e eu indigo indigo carvalho eu sou o indigo carvalho indigo eu sou o indigo carvalho indigo eu sou o indigo carvalho indigo é este mundo fater of blue pai do azul eu não sabia disso eu não sabia que o indigo carvalho era pai do azul, mas pronto. Diz que é o índigo carvalho que é o pai do azul. Este mundo está cheio de estalagem que já está em português. Não precisamos traduzir. Para algumas pessoas, os pokémons são animais, mas outras pessoas os usam para lutar. Isso aqui é um labor de costume, não é? As formes elf. Mas eu... Eu estudo os pokémons como profissão. Eu estudo os pokémons como profissão. Mas agora, me fale algo sobre você. Você é um menino ou uma menina? Menino. Menino ou menino? Eu vou para o menino. 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 E que vai me pedir para escrever o nome, mas volto a dizer. Pessoal, apesar de vocês escreverem nome. E qual é o seu nome? E qual é o seu nome? Para vocês escrevam qualquer coisa. B. A. Ok, vou pôr, sei lá... B. A. A. B. B. C. A, B ou C. Só o A, B ou C. Mudar, ok. Setas andam para cima e para baixo, andam entre as opções. Pessoal, tecla Z, escolhe as letras. Vamos dizer ok? Vamos lá, ok. Falando nisso, pessoal, teclas rapidamente. Setas para cima, setas para baixo, setas para a esquerda, setas para a direita. Em jogo, nove personagens, norte, sul, oeste e leste. Em menus e equipa a escrever e tudo, anda com as setinhas nessas mesmas direções, cima, baixo, esquerda e direita. Digamos que é o cursor do nosso Game Boy Advance. Tecla Z, a tecla A é o botão A da Game Boy Advance, que é a tecla Z. Isso é para avançar, para escolher, para selecionar. Tecla X é para recuar, para cancelar uma escolha. Tecla Enter é o Start da Game Boy. Tecla Enter abre o menu quando nós estamos em contexto de jogo, para nós interagirmos com o menu. A tecla Backspace usa um objeto, se nós tivermos assignado algum objeto rápido no menu. Teclas do Script. J e L andam entre as várias zonas para nós perseguirmos. Para nós escolhemos, sejam eles portões para sair, sejam eles NPCs, sejam eles objetos, bolas. Portanto, J e L andam entre as diferentes situações. E a tecla P diz-nos qual é a melhor forma para chegar até ele. Shift J e Shift L ordena as zonas de busca por géneros. Do género objetos, do género NPCs, do género portas para sair. Ou seja, Shift J e Shift L fazem essa situação. Shift K serve para nós também renomearmos um objeto. Se o objeto tiver escrito de forma errada, que acontece muito isto em ROMs modificadas, Shift K nós modificamos o nome e damos o nome ao nosso gosto. O P, para além de rastrear com o Shift P, nós alterámos a forma de rastreamento. Se nós queremos rastrear com movimentos especiais ou não. Sejam eles surf, sejam eles movimentos de corte para cortar arbustos. Quando nós não temos surf nem arbustos, temos que configurar com o Shift P para não usar a busca com movimentos especiais. Se nós já temos algum movimento especial, com o Shift P definimos qual é o tipo de busca que nós queremos fazer. Câmara funciona com D para a esquerda, com G para a direita, com R para cima e com V para baixo. Explora sem mexer o personagem. Tecla F volta a posicionar a câmera onde está o nosso personagem. Tecla C alterna se nós queremos que a câmera siga o personagem ou não. Nunca percebo muito bem qual é que é essa ideia. A tecla Y diz as coordenadas onde nós estamos. Tecla T repete a última mensagem falada. Em contexto de batalha, a tecla H diz a nossa saúde. Shift H diz a saúde ao contrário. H diz a saúde do nosso adversário em percentagem e Shift H diz a saúde do nosso pokémon em pontos de vida. Primeiro diz os pontos que nós temos de vida e depois diz a vida total. T em contexto de batalha diz-nos quais são os pokémons que estão a enfrentar-se no nível de cada um. E se estiver envenenado ou paralisado também fala aí nessa fase. Eu acho que está tudo. Pessoal, se me está esquecendo alguma coisa, bate-se em, certo? Portanto, tecla Z, siga a rusga. Zero. Certo, então o seu nome é Crimson Barra Scarlet? Aí está, pessoal. Para-me nisto. E eu dei Z do ABC e ele disse-me logo. O teu nome é Crimson ou Scarlet? Pá. É. Som Barra da Lutero ou Filete? Isso aí. E isso agora aqui. Som Barra da Lutero ou Filete? Isso aí. O Filho ou Filha do Red? Estou a ver. Sim. Não. Sim. Vou dizer que sim. Crimson Barra Scarlet. Crimson ou Scarlet. Neste caso é Crimson que eu escrevi rapaz. Sua própria lenda pokémon está prestes a começar. Ok. Um mundo de sonhos e aventuras com os pokémons te espera. Vamos lá. Vamos. Isto está de solta. Daí, se é daí, can. Finale. Vamos aqui. Finalmente. Hoje é o dia em que finalmente posso. Finalmente. Hoje é o dia em que finalmente posso. Vamos aqui ativar todos os tradutores, não é? Melhor. Automatic translation enable. Deixe este lugar e vá sozinho. Jornada pokémon. Deixar este lugar e ir sozinho numa jornada pokémon. Já está grande. Portanto, já pode fazer isso. Tem continuação. Procure a próxima parte. Então, vamos lá. Deixar este lugar e ir. Mano.